Salve, salve, amigos da Astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver uma das coisas mais importantes já descobertas no Sistema Solar. Estou falando sério com vocês. Os pesquisadores que estudam o satélite Europa confirmaram a presença de água em estado líquido em Europa. Isso é uma das grandes descobertas que pode abrir uma grande janela para a busca por vida no Sistema Solar. E vamos esperar, porque a Europa Clipper vai para lá. Isso pode ajudar muito a delinear os objetivos da Europa Clipper. Então é uma descoberta, hoje sim, realmente espetacular, feita no Sistema Solar. Vamos entender toda essa história? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passa lá, spacetodaystore.com. Você vai comprar um boné e vai ganhar uma caneca inteiramente grátis de presente da Space Today para você. Tem também o conjunto kit, camiseta e caneca da missão Artemis, que é para você esperar uniformizado o retorno do homem para a Lua. Então passa lá, spacetodaystore.com e aguarde que dia 29 teremos Black Friday na spacetodaystore.com. É a nossa Black Hole Friday. Espero vocês lá, spacetodaystore.com. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Dessa vez vamos falar do Sistema Solar de novo, né? Ontem eu trouxe o vídeo sobre Marte, mas hoje não tem como. Hoje, segunda-feira a cada mês, uma vez por mês, é publicada, para vocês ficarem sabendo como que funciona esse mundo das publicações astronômicas, é publicada a revista Nature Astronomy, que é o braço da revista Nature, só que voltado para a astronomia. Ela criou esse braço aí, ela já tinha a Nature Geoscience, tem a Nature Physics e por aí vai. Ela tem várias outras revistas, além da Nature principal. E hoje foi publicada uma revista, Nature Astronomy, é basicamente um especial sobre satélites do Sistema Solar. Por quê? Porque tem um artigo sobre a Europa, que é esse que eu vou trazer aqui para vocês, mas tem um artigo sobre Titã com a participação decisiva, tanto que a principal autora é a Rosalie Lopes. Eu vou fazer esse vídeo provavelmente amanhã para vocês sobre o mapa geológico de Titã, ou seja, nós vamos ter aí uma overdose de Sistema Solar. Mas hoje eu vim falar de Europa para vocês. Vocês sabem que Europa e Encélado, né, dividem ali as preferências para que a gente possa procurar e, por que não, encontrar vida no Sistema Solar. Encélado, a Cassini esteve lá, estudou bastante Encélado, passou por dentro das plumas que são emitidas ali pelo satélite e descobriu que ele tem água, né? Então Encélado já é sabido que ele tinha água em estado líquido, ele tem um oceano de água no seu interior. Europa, todo mundo desconfiava disso, que a Europa também tivesse um oceano de água líquida. Isso desde que as sondas Voyager passaram por lá cerca de 40 anos atrás. Todo mundo já desconfiava disso por conta das fissuras, por conta das fraturas que são encontradas na superfície de Europa. Tudo indicava que aquelas fissuras, aquelas fraturas, eram geradas por um oceano de água líquida. Talvez o trabalho mais importante feito para tentar descobrir água em Europa foi um estudo feito usando os dados do telescópio Hubble e dados antigos da missão Galileu. Uma das missões que estudou muito Júpiter foi a missão Galileu e quando os cientistas integraram esses dados, eles chegaram a fortíssimas evidências de que existisse água ali em Europa. Eles chegaram a ver ou tentar vislumbrar o que seria uma pluma de vapor d'água emitida pelo satélite e tudo mais. Isso aí ganhou uma grande repercussão na época porque realmente era algo importante. Mas eles não puderam naquela época confirmar, bater o martelo e dizer com certeza que era água. Por que a água é importante? Olha só, dos elementos essenciais para a vida, que é carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, de todos esses elementos, a gente consegue encontrar esses elementos espalhados pelo sistema solar. Além disso, a fonte de energia para você poder cozinhar todos esses elementos, a gente também consegue encontrar no sistema solar. Porém, a água é muito complicada. Encontrar água em estado líquido fora do planeta Terra é um grande desafio, é muito complicado mesmo. Os astrônomos, como eu falei no vídeo de ontem, os cientistas planetários ou geólogos planetários, eles procuram isso em Marte, por exemplo, porque Marte já teve água. Será que não tem água hoje? Não encontraram, procuram em próprio Titã. Titã não tem água, mas tem metano, é um outro líquido. Em Célado tem água, mas não é na superfície, mas tem água, já é um grande achado. Ou seja, encontrar essa água pelo sistema solar, fora do planeta Terra, em estado líquido, não é algo fácil. E se você tiver água, presta atenção, se você tiver todos os elementos que eu falei, nitrogênio, oxigênio, carbono, enxofre, fósforo, e você tiver energia, é como se você estivesse fazendo o bolo da vida. Você tem todos os ingredientes que você precisa, você tem a energia que você precisa, você cozinha aquilo ali por um determinado tempo e pode surgir vida. Por isso que é muito importante não só encontrar água, encontrar todos os outros elementos, encontrar a fonte de energia também. Mas isso mudou. Mudou por quê? Porque hoje na revista Nature Astronomy, como eu falei para vocês, um grupo de pesquisadores publicou um dos trabalhos mais importantes sobre satélites naturais no sistema solar. Eles, nesse trabalho, eles confirmam a presença de água líquida em Europa. Isso é um marco para a ciência planetária. Para quem estuda ciência planetária, isso é realmente algo muito importante. Como que eles fizeram essa detecção? Eles usaram 17 noites de observação entre os anos de 2016 e 2017, usando aquele observatório chamado Observatório Keck, que fica lá no Havaí, para identificar as moléculas de água sendo expelidas por Europa. Para fazer isso, eles usaram um espectrógrafo, que mede a composição química da atmosfera planetária através da luz infravermelha, que é emitida e que é absorvida. E aí, como que você detecta a água? As moléculas de água, elas emitem frequências específicas de luz infravermelha quando interagem com a radiação solar. Então, a radiação solar está batendo ali. Se você tem água, você vai conseguir detectar aquele determinado frequência no seu espectro. E foi isso que eles fizeram. Vocês vão ver aí que a gente não tem uma imagem da pluma, mas a gente tem um espectro que mostra ali direitinho a detecção de água. Com isso, além de confirmar a presença de água em Europa, os pesquisadores puderam calcular ou estimar, melhor dizendo, a quantidade de água que é expelida ali por Europa. E eles estimaram isso em 2.360 quilos por segundo. Isso é o mesmo que você conseguir encher uma piscina olímpica em poucos minutos. Isso é a quantidade de água que sai ali das plumas de Europa. Essa confirmação é muito importante. Primeiro, que ela coloca a Europa agora no jogo mesmo, porque antes a gente tinha uma desconfiança. Será que a Europa tem água? Não, tem fortes evidências, mas a gente não tinha algo preciso. Então, essa descoberta é a primeira coisa. Coloca a Europa no jogo. A Europa tem água, tem um oceano de água líquida na sua subsuperfície. Isso aí já é demais. Coloca ela no mesmo pé agora que Encélado. Então, isso aí já também é sensacional. Além disso, faz aumentar muito as expectativas para a missão Europa Clipper. Para quem não sabe, a NASA está planejando mandar para a Europa, lá em meados da década de 2020, uma missão que vai orbitar, não vai pousar, mas vai orbitar a Europa, chamada Europa Clipper. E você sabendo que você tem água lá, você agora pode. Os seus instrumentos podem ser calibrados para isso. Os seus objetivos, o objetivo da sua missão, pode ser desenhado para isso. Ou seja, a expectativa cresce muito, além de você poder guiar toda a sua missão para explorar a Europa. Então, é um feito, assim, realmente muito marcante, muito decisivo para a ciência planetária. Europa deve esconder muitos segredos. E eu pergunto para você aí, você que está me ouvindo, você acha que tem vida em Europa? E segundo, se tem vida, você acha que nós vamos detectar essa vida? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E deixa aí, né, o que vocês acham? Que a Europa agora está no mesmo patamar que Encélado? Ou você torce mais para Encélado, torce mais para a Europa? Deixe tudo aí nos comentários, mas eu digo que hoje, sim, foi um dia aí muito importante para quem gosta, para quem estuda, para quem trabalha com ciência planetária. Descobriram, confirmaram a presença de água em Europa. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como eu falo, sempre passe lá. SpaceTodayStore.com, comprou o boneco e ganhou a caneca. Tem também todo o pacotinho da Missão Ártemis, camiseta e caneca, para você ficar uniformizado esperando o retorno da ida do homem para a Lua. Fala do nosso curso de Astronomia. Então, vai lá, o Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados. O curso é muito legal, tem mais de 60 horas de material carregado lá, aulas muito bem feitas, com muito amor, com muito carinho, muita dedicação para você aprender astronomia de uma maneira muito legal. Então, corre aí, o link também está na descrição e falo também para você se tornar membro do canal. Tem três maneiras, aqui no YouTube tem um botãozinho aqui, ó, seja membro, tem pelo patreon.com.br space today e pelo apoia.se barra space today. Essas três maneiras, você pode se tornar membro do Space Today. Você manda um e-mail para space today site arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo de apoiadores do Space Today. Combinado? Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganham relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. E para quem acha que a astronomia não é feita em laboratório, o nosso laboratório é o universo. Está aí uma medida feita, comprovada, reproduzível e verificada. Então, isso é astronomia na veia, isso é ciência na veia. Fui.